Hoje eu vou fazer 6 meses que eu tô com o iPhone 15 Pro e eu vou dar minha opinião sobre ele. E por falta de um iPhone 15 Pro, eu tenho dois iPhone 15 Pro, então o que eu vou falar é que não é específico de um aparelho só. Já adiantando pra você que esse vídeo pode ser bem decepcionante pra algumas pessoas. Isso aí, antes de eu começar a descascar o iPhone, a gente veio aqui numa loja tamoio, só que a gente não veio comprar nada. Na verdade, a Alemanha tá vindo devolver, é que aqui tem uma transportadora, a Alemanha tá vindo devolver uma compra dela da Shein e eu tô indo entregar um pacote que eu vendi. Você vê, como sempre, o homem preocupado em fazer dinheiro e a mulher em gastar. Eu tô só devolvendo. E aí, como está a sua experiência de 6 meses com o iPhone 15 Pro? Ah, tá um pouco quente, né, o celular. Aparentemente estávamos num lugar errado, aparentemente ali na frente, ó. Retirada de mercadorias. Oi, de novo. Agora vamos voltar. É, vamos voltar. É o mesmo Uber. É, o motorista particular, é. É, isso aí só pra esperar a gente, né? É, foi isso aí, eles vão voltar, com certeza. Seis meses atrás, eu estava indo até Nova York comprar dois iPhones 15 Pro, um pra mim e um pra alemã. Eu comprei o iPhone na loja mais importante da Apple do mundo. Dois. Então, cara, os problemas que eu vou listar aqui pra você, a minha experiência tendo esse iPhone, não é uma exclusividade do meu aparelho, porque são dois aparelhos. Dois aparelhos apresentando os mesmos problemas, os mesmos defesas, as mesmas experiências. Eu paguei aproximadamente mil dólares em cada um. E eu não sei se valeu muito a pena, não. É, só queria pausar também aqui, ó, a explicação pra mostrar que eu acabei de comprar uma Lamborghini aqui nessa loja. Muito legal. O lado engraçado de morar na praia é que eu não lembro que eu moro na praia. Então, eu não lembrava que tinha isso daqui. Mas vamos falar do primeiro problema do iPhone 15 Pro, que a alemã já falou, que é o overheating. Eu lembro que quando saiu o iPhone 15 Pro, uma das coisas que eles falaram é que era feita de titânio, que ia melhorar o calor e não sei o quê. Não é verdade, eu ainda tenho problemas de overheating na mesma quantidade que eu tinha de problemas de overheating no iPhone 14 Pro. Que eram nos dias calores pra caralho, quando eu morava em São Paulo pelo menos, aqui ainda não experimentei esse calor surreal. Mas, quando ficava muito quente, principalmente no meu quarto, quando ficava muito quente, o celular dava overheating, ficava pelando, ficava pelando e ele parava de carregar. Então, eu não sei qual que é o lance, ainda tá com overheating, eu não sei se é uma condição específica para brasileiros que se ferraram, né. Mas sim, o iPhone 15 Pro ainda está com problema de overheating, de sobreaquecimento, continuar fritando ovos por aí, mas só nos dias muito quentes. Só que, cara, eu te falo, não teve upgrade. Esse é o ponto que eu quero chegar, não teve nenhum upgrade em relação ao 14 Pro. Mesmo problema, do mesmo jeito. A única diferença, de fato, que eu não sei se tem relação com o material, é que ele é bem mais leve que o 15 Pro. Isso é fato. Chega até a ser um pouquinho estranho, tipo, parece que é mais vagabundo, mas ele é bem, bem mais leve que o iPhone 14 Pro. E dá pra sentir isso na mão. Inclusive, cara, eu só mudei do 14 Pro pro 15 Pro, porque eu fui forçado a mudar, né, que eu tinha sido roubado. Então, por mim, eu continuava com o 14 Pro. Outro problema bem chato que dá no iPhone 15 Pro, e esse daqui me atrapalha muito, é que, cara, por algum motivo, não sei se é bug de software ou o que que é, às vezes o celular para de gravar sozinho. Então, eu deixo o celular gravando no modo vídeo, bota aqui pra gravar, passa 30 segundos, ou às vezes 15 segundos, às vezes 1 minuto, e para de gravar do nada. Às vezes não, às vezes fica lá 30 minutos gravando, e às vezes para de gravar em 1 minuto. E, cara, eu entendo um pouco sobre filmagem, né, afinal, eu trabalho com isso, gravando vídeos pra YouTube há anos. E não tem nenhuma explicação lógica do porquê simplesmente para de gravar. Simplesmente para de gravar por bug, o bagulho é bugado. Só que isso daqui não é um problema, eu acredito que não seja um problema do 15 Pro, deve ser um problema de software, mas começou a dar esse problema depois que eu troquei pro 15 Pro. No 14 Pro não tinha esse problema de parar de gravar do nada. E aqui no 15 Pro é bem frequente. Se, às vezes, acontecer no 14 Pro era muito raro, no 15 Pro é muito frequente. Sempre, sempre para de gravar do nada. Outro problema que eu costumo sofrer com o 15 Pro, mas que aí eu acho que é um problema das versões Pro, e que não dá a entender o porquê com a câmera de novo. Cara, normalmente a pessoa compra o iPhone 15 Pro, Pro vende profissional, né? Então, normalmente o cara que compra o Pro é porque ele vai usar muito a câmera, porque ele é um profissional de filmagem, etc. E por algum motivo, eu acho que por causa de posicionamento de lentes do Pro, tem um bug, não é um bug, mas que é muito chato, que é quando muda da câmera normal pra ultra-wide, que é aberto. Eu vou gravar aqui pra vocês verem o que é que eu tô falando. Esse bug, ele é basicamente tipo assim, pô, tô filmando aqui no 1X, como vocês podem ver, tô gravando a tela aqui pra mostrar pra vocês, tô filmando no 1X, e às vezes ele ativa sozinho a câmera ultra-angular. Só que quando ela ativa a câmera ultra-angular, como você pode ver, ele dá tipo uma mexidinha na câmera. Olha, tá no ultra-angular e voltou pro normal. Vai pro ultra-angular de novo. Olha lá, a qualidade cai muito, fica uma bosta a imagem e dá uma tremidinha. E isso é muito perceptível pra quem tem celulares iPhones Pros ou 15 Pros especificamente, fica muito perceptível no Instagram. Porque na câmera aqui de fora, eu consigo desabilitar essa opção e desligar a câmera ultra-angular, ultra-wide, né? Eu consigo desabilitar essa câmera. Nos stories do Instagram, não. E aí fica com esse bug, esse bagulho de câmera tremendo, horroroso, feio pra caralho. Que não dá pra entender por que que fizeram isso no celular. Por que que não tem um jeito de corrigir. Tem que ter um jeito de corrigir. E justamente ter esse problema na versão Pro é muito ruim. E qual que é o lance? O lance é que ele faz sozinho isso. Não é como se eu pudesse controlar ou só quando eu ativasse a ultra-wide. Não, a ultra-wide ativa sozinha, do nada, quando ela quer. E aí tem uns settings aqui, umas configurações na câmera que eu consigo mudar pra desabilitar ela, só que nos stories do Instagram, fica uma bosta. Mas um bug muito chato que aconteceu assim que a gente comprou o iPhone 15 Pro, que eu também não achei explicação, não achei motivo. Perguntei em fórum da Apple, ninguém soube me explicar, nem mesmo as próprias funcionárias da Apple. É sobre um bug de carregamento do celular. Cara, por algum motivo, algumas caixinhas de carregadores específicos não carregavam o celular. Bugava ou carregava, tipo, demorava 5 horas pra carregar o celular. E aí você fala assim, ah, mas também tu comprou um carregador pirata? Não, cara. O carregador original da Apple, que a gente usava pra carregar o iPhone 14 Pro, não tava carregando 15. Enquanto o pirata da Kaid, essas marcas, tava carregando normalmente o celular. Não sei explicar o porquê, nem a própria Apple sabe explicar o porquê, mas existem alguns carregadores, carregadores com o mesmo cabo, só mudava a fontezinha, que não carregavam o iPhone 15 Pro. E se carregava, carregava muito lento. Então, começava a dar problema de sobreaquecimento também. E isso, cara, que eu tô falando, carregador original Apple tava dando esse problema. Eu não sei, cara. Não sei explicar. É bug. Bom, uma coisa que eu posso te adiantar, já, de, cara, é que se você for pagar o preço que custa aqui no Brasil, não vale a pena, cara. Não vale a pena. Seu dinheiro pode ser bem gasto com outras coisas, né? Pode ser melhor gasto com outras coisas. Honestamente, cara, pro 15 Pro, pra uma pessoa que teve o 14 Pro e o 15 Pro, cara, não tem diferença nenhuma. Na real, tem sim uma diferença, que é uma diferença que provavelmente é irrelevante pra 99% das pessoas que estão assistindo aí agora. A diferença é essa entrada USB-C que a gente vai falar agora. Bom, estamos aqui em casa de novo e, cara, eu vou falar pra você, realmente a principal diferença positiva do iPhone 15 Pro pros outros iPhones é essa entradinha aqui, a entrada USB-C. Parece besteira, parece pouca bosta, mas faz bastante diferença essa entradinha aqui. A primeira diferença é que ele carrega o celular mais rápido, não que seja uma nossa puta de uma mudança, mas ligeiramente mais rápido. Outra coisa também é que com essa entrada USB-C, as transferências de arquivos são bem mais rápidas, suportando 10 GB por segundo, USB 3.2. Só que olha o detalhe, vem aqui, Apple, vem aqui. Apple, Apple, vem cá, vem cá, vem cá, vamos conversar. Esse novo iPhone suporta transferências de até 10 GB por segundo, porém, porém, a Apple não te dá um cabo desse nível, ele te dá aquele cabo vagabundo de sempre e se você quiser usar esse benefício de transferências de até 10 GB por segundo, você vai precisar de um cabo específico para isso. Por exemplo, esse cabo que eu comprei aqui, que você pode ver, cara, a grossidão que é esse cabo. Deixa eu pegar um outro cabo para você ver a diferença. Se liga, esse aqui é o cabo que vem no iPhone, o cabo branco, e o preto é o cabo que eu comprei. Eu não sei se dá não para ver a diferença, mas é basicamente para o dobro da grossura. É, isso aí. Então, por incrível que pareça assim, você vai precisar comprar um cabo específico para isso se você quiser usar toda essa transferência de dados. Mas o benefício muito bom da entrada USB-C é que agora a gente pode usar acessórios tipo isso daqui. Esse daqui é um Thumb Drive USB-C da Samsung que eu consigo usar basicamente como pendrive só conectando no meu celular. Ou a gente pode usar também, por exemplo, essas portas, essas entradas aqui que eu posso transformar em entrada USB. Enfim, eu consigo colocar fones diferentes, teclados, mouse, eu consigo colocar tudo, eu consigo transformar o celular até no monitor externo ou eu consigo pegar e espelhar a imagem no monitor, na televisão. Dá para brincar para caramba graças a entrada USB-C. E também, ele filma em log, o que não faz muita diferença para as pessoas normais. Então, cara, o iPhone 15 Pro, ele só serve realmente para quem trabalha produzindo conteúdo, quem vai precisar usar essa entrada USB-C que vai ajudar muito. Por exemplo, para mim que trabalha com gravação de vídeo, essa entrada USB-C tem ajudado para caramba, principalmente por causa disso daqui, muito top. Mas, em geral, minha experiência com o iPhone 15 Pro não tem sido muito boa e eu acredito que para 99% das pessoas não faz sentido comprar esse iPhone 15 Pro aqui. Se eu fosse você, eu comprava um iPhone mesmo, só que um pouquinho mais inferior, mais antigo, pagaria barato R$3.000 no iPhone 13 ou no iPhone 14 e está suficiente. Não precisa ir para a versão Pro também. Ah, Kenji, eu trabalho gravando vídeo. Aí, beleza, cara. Você trabalha gravando vídeo, precisa de um celular top, pode ir no iPhone 15 Pro, apesar de que vai ter esses problemas que eu mencionei anteriormente para você, ele continua sendo um celular muito bom, só que, cara, para 99% das pessoas você não vai usar tudo o que está aqui disponível nele, que teoricamente justificaria o preço dele. Você não vai usar, cara. As coisas que você vai usar desse celular estão disponíveis no 13, estão disponíveis no 12, estão disponíveis no 11. Então, você é uma pessoa comum que só quer ser um celular para o dia a dia, vai de iPhone 12, 11, 13, e guarda seu dinheiro que vai valer muito a pena para você. Agora, você está cagando dinheiro ou você trabalha com isso, aí, beleza, justifica. No mais, minha experiência com o iPhone 15 Pro não está sendo muito agradável. Eu só tenho ele por causa das coisas que eu falei mesmo em questão de trabalho, mas, inclusive, eu estou até pensando em comprar um Samsung S24, S25, Ultra Plus, fodão aí, para experimentar também, porque não valeu o preço, cara. E eu paguei em dólar, paguei metade do preço. Aliás, fica a dica aí para você também, cara. Se você está pensando em comprar um iPhone 15 Pro, você sabia que você pode ir até os Estados Unidos e comprar lá e voltar e sair mais barato do que comprar um iPhone aqui? Pois é, você não acredita, então vai assistir esse vídeo aqui, dá uma olhadinha que eu fui até Nova York na loja mais importante da Apple e comprei um iPhone lá e isso é bem mais barato do que você comprar ele aqui. Ah, mesmo pagando passagem e hospedagem? Sim, mesmo pagando passagem e hospedagem. Vai lá dar uma olhadinha esse vídeo aqui. Tamo junto, espero que esse vídeo tenha te ajudado e é só o começo.